Meu nome é João César de Souza, trabalho na Haliburto há 36 anos. Ser reconhecido pelo trabalho feito, pela realização sua, é uma oportunidade única. Fazer parte dessa história é motivo de orgulho para mim. É tão significativo que relaciona o meu trabalho na Haliburto, o meu tempo na Haliburto com a minha vida. A Haliburto me proporcionou desafios fascinantes. Tudo que a gente fazia a bordo, o trabalho que era feito, os desafios que a gente tinha que encarar. Tive a oportunidade de conhecer e superar meus limites. Se eu tivesse que expressar em uma palavra o sentimento que eu tenho, com certeza é orgulho. Se eu tivesse que voltar lá para os idos de 1982 e dar conselho ao jovem João César, com certeza eu diria, você está no lugar certo. A Haliburto